Nós somos de André Xé, distrito de Três Marias, Minas Gerais, e o nosso projeto chama Ensinando e Aprendendo. A gente estava num ponto de ônibus, e aí uma senhora que, pelo que eu percebi, ela não sabia ler, e ela estava meio perdida. E daí ela perguntou para o moço que estava do lado, e aí ele virou para ela e falou assim, você não sabe ler, não? E aí eu acho que isso gerou uma revolta tão grande, não só em mim, mas sim em todos os meus colegas, e eu acho que até mais que ela, porque eu acho que ela se acostumou, sabe? De início a gente fez uma pesquisa com a comunidade para ver o número de analfabetos. A gente está no século XXI, e por que tem pessoas analfabetas? A gente tentou passar o pouco que a gente sabe para elas. O problema era o espaço. Poxa, então vamos na casa das pessoas. Aí nós dividimos em grupo, uma hora por dia, três dias da semana. Antes da gente chegar, eles já estavam lá com os caderninhos na mão, sabe? Esperando a gente chegar, ou seja, eles esperavam muito mais que a gente. E a gente também ansiosos, nervosos. E a gente trabalha com o processo silábico, com o alfabeto, com o nome da pessoa, que se ela aprender a escrever. Eu acho que a importância não só fazer acontecer, e compartilhar para as pessoas também. A gente pode ser uma fonte de inspiração. Não queremos parar por aqui. A gente só está ajudando, passando o pouco que a gente sabe para eles. Mas a gente quer que eles tenham professores, que eles façam todas as séries. Eu acho que com o projeto, a gente aprende a ser mais solidário, a se preocupar com os outros. Porque eu acho que o jovem é isso. O jovem tem essa motivação, a criatividade. É verdade.